Música Ele ajeita, põe a bola pro Rodrigo Rodrigo, limpou a jogada, foi pra área O garoto, que lance do Rodrigo Gol! A jogada do Rodrigo é sensacional Vecchio de frente, tocou pro Rodrigo Dentro da área, balançou, puxou no pé direito Bateu no canto Vem a bola do Santos, a bola na área Toma de cabeça GOOOOOOOL! Boa bola pro Victor Ferraz, faz um cruzamento na área Pro Dodô, de cabeça, o defesa do Rodrigo Deu que é forte Rodrigo GOOOOOOOL! Lucas, Rodrigo domina Rodrigo faz a vida Rodrigo chega, pé direito Bateu para o Rodrigo GOOOOOOOL! 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 LASZ! Vai a cara do Adelan, toca a bola por baixo Pro Rodrigo, pro Rodrigo, pro Rodrigo GOOOOOOOL! 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 O Santo! Se vira Rodrigo. Mano a mano Rodrigo contra Arismendi. Rodrigo! Gol! O Santo Rodrigo! É que a velocidade deste muñequito é impossível poder equipará-lo. Um jogador de enorme vuelo, com uma boa técnica. Enfiada para o Rodrigo. Dominou! De cara para o goleiro! Gol! Gol! Rodrigo faz ali a proteção. Rodrigo faz a finta. Pé caindo na bola. Gabriel cabeceira para fora! Esquerda vem a bola do Jean Mota. Faz o cruzamento para Rodrigo. Do jeito que... Gol! Que jogada do Rodrigo! A defensa ne chega. Para o Rodrigo! Para o Rodrigo! Rodrigo na bola! Aí está o Rodrigo! Gol! 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 Vinícius, como se ha marchado, se vai por potência, aí vai Vinícius, se pode marchar, o pode fazer só, vai jogar, a bola para Rodrigo dentro do área. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Conexão madridista. Trouxe para a perninha direita, cruzamento na hora da chegada do Rodrigo. Gol. Olha o Rodrigo, limpou o Rodrigo, que lindo lance, bateu, gol. RUÇANDO 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 Amém.